O acústico, né? A gente, na verdade, é um grupo acústico que a gente sim. Proponha também bar, festas. Então, a gente está à disposição, para quem estiver interessado. Entre o contato comerado com a Lini, com cada um de nós aqui. Amanhã a gente vai estar no Bistrão em Cosmópolis, fazendo um som para vocês também. E é um prazer estar aqui pela primeira vez na Doutora Roque, com o Kipan Roque. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, presente, os nossos familiares. Meus amigos também, pessoal de Cosmópolis, Lumeira, Mercan, São Paulo, Rio Grande do Norte, Índra dos Reis, Espírito Santo, Joaquim Egídio. Então, a gente tem que agradecer. Vamos mandar um som para vocês aí. Vamos ver se vocês conhecem. O que é isso aí? O que é isso aí? Amém. 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 Amém.